A palavra dúvida, definida no dicionário grego, que era a língua original e que foi ensinado, significa estar sem caminho e que nunca nos falte o caminho, porque Jesus é o caminho. Então, quando você ouve aquela frase, de jeito nenhum, não há um caminho, não tem como isso funcionar, é um bom momento para abrir a boca e dizer, Jesus é o caminho. Então, existe um caminho, posso até não saber qual é, mas Ele sabe. Ficar sem recursos, e essa parte da definição, honestamente, eu tive que pensar nisso por um tempo, na verdade, eu tive que orar e perguntar a Deus, o que é isso aqui? Parte da definição da palavra duvidar significa ter vergonha. E sabe o que eu acho que isso se refere? Acho que algumas das razões pelas quais vacilamos para frente e para trás, e nós pensamos bem, sim, eu, eu vou fazer isso, não, eu não vou fazer, eu vou fazer isso, mas não, eu não vou fazer. Eu acho que há uma parte de nós que está muito preocupada que se estivermos errados e Deus não interferir, que ficaremos envergonhados quando tivermos que enfrentar outras pessoas porque aquilo não aconteceu em nossas vidas. Não acho que temos que ser assim. Ficar na dúvida, ficar perplexo, estar perdido. Duvidar também significa ficar de duas maneiras, ou ter todas as coisas no ar. Quando você tem um relacionamento com Deus, as coisas não, sabe, nunca, jamais ficarão no ar. Vamos falar da dúvida de si mesmo. Em Efésios 3, 12, uma das minhas escrituras favoritas diz que, que por causa de nossa fé em Jesus, agora podemos ousar, todos digam ousar. Essa palavra ousar é muito usada em Efésios 3, 20, que Deus é capaz de fazer abundantemente acima e além de tudo o que poderíamos ousar, esperar pedir ou pensar. E Deus não quer que você tenha pouca fé, Ele quer que você tenha muita fé. E quer que você peça a Ele e acredite em coisas com as quais somente não pode concordar. Vamos lá? Um dia eu estava orando há muitos anos atrás e senti que eu deveria fazer uma oração que parecia realmente estúpida para mim, sabe? Mas eu ia ser ousada e assim orei a Deus e eu oro para que chegue o momento em que você me deixe ajudar todas as pessoas deste planeta. Agora, sabe, a próxima coisa que eu vi do diabo foi quem você pensa que é. Veja, se você realmente sair com fé e se você for ousado e corajoso em sua fé, então o inimigo imediatamente lhe dirá quem você pensa que é. E então ele vai começar a te lembrar de tudo o que você faz de errado. E sabe, eu acho que nós ainda não chegamos no planeta todo, mas estamos progredindo. Amém? E sabe, eu prefiro acreditar no muito e receber um pouco do que acreditar num pouco e receber tudo. Então, por que não ir em frente e ser ousado? Ousemos ter a ousadia, a coragem, a confiança do livre acesso. Eu amo o que a Amplificada diz. Uma abordagem sem reservas a Deus. Uma mulher que estava me atendendo numa loja uma vez, nós conversamos e eu descobri que ela era cristã e eu fiz algumas perguntas. Sabe, acho que às vezes mesmo nas conversas e perguntas que fazemos às pessoas, nem sabemos que estamos sendo guiados pelo Espírito, porque as perguntas que eu fiz a ela, a levaram a me dizer algo onde eu pude ser capaz de ajudá-la e que creio que pode ter mudado a sua vida. Então, eu lhe perguntei sobre a loja e eu disse, vocês trabalham por comissão? Ela disse, não, trabalhamos por comissão, somos assalariados, mas temos que cumprir a meta, sabe? E se não cumprirmos a meta, perdemos o emprego, sabe? E então, ela disse, sabe, quando não temos muitos clientes, pode ficar muito difícil. Eu disse, bem, porque você não ora e pede a Deus que nem vir clientes, você ora e pede a Deus que ele dê favor com as pessoas que vêm na sua loja, sabe? Então, mesmo que elas não entendam o porquê, elas realmente vão preferir que você as atenda em vez de outra pessoa. E aquela mulher me olhou como um servo, olha para os faróis, ela tinha sido cristã por trinta e tantos anos, sabe? Mas ela não fazia parte de uma igreja que a ensinava a ser ousada e agressiva em sua fé. Então, ela olhou para mim e disse, bem, será que não tem problema pedir a Deus algo assim? Eu disse, você pode pedir a Deus o que você quiser. A pior coisa que pode acontecer é não receber. Amém? Veja assim, eu precisasse de clientes para cumprir minha cota, por causa do que me ensinaram, nunca me ocorreria de deixar de pedir a Deus que me desse favor e os enviasse para mim. Para que ficar zanzando e deixar que todos comprem na mão dos incrédulos quando estou crendo? Traga-os aqui para mim, Deus. Faça-me parecer bem. Vocês estão comigo? Mas veja, nós não vamos fazer isso. Se olharmos para nós mesmos e pensarmos que por causa de nossos erros, não podemos ousar esperar que Deus faça esse tipo de coisa por nós. Estão comigo aqui? Você está recebendo alguma coisa? Pelo menos um pouquinho? Então, tudo bem. Agora, ouça. Eu sei que eu sei que eu sei o que a fé pode fazer. Porque eu posso, e eu quero dizer isso sinceramente, não é por merecimento. Eu não sou muito qualificada para fazer o que estou fazendo. Eu quero dizer, eu simplesmente não sou. E muitas pessoas ficaram muito felizes em me dizer isso. Mas a questão é que aquilo que você não é, Deus é. E eu amo no livro de Josué, quando Deus chamou Josué para tomar o lugar de Moisés, o que deve ter sido muito assustador. Ele disse, eu estarei com você, assim como eu estive com Moisés. Ele não disse, vai, seja como Moisés. Ele disse, eu estarei com você, como estive com Moisés. Moisés tinha fraquezas que Deus preencheu. Josué também tinha fraquezas que Deus preencheu. Eu era a pessoa menos provável para Deus pedir para fazer isso. Mas em algum lugar, de alguma forma, Deus me deu esse dom de fé só para... Eu não sei dizer por que acreditei nisso, mas eu acreditei e não deixei isso passar. Então, aqui estamos nós. Amém? De apenas 25 pessoas no chão da minha sala por 5 anos, para ter o privilégio de fazer o que eu estou fazendo hoje. Quero encorajá-lo a parar de duvidar de si mesmo. Porque Deus não faz grandes coisas por você, porque você é grande. Ele faz porque Ele é grande. E isso mostra mais a grandeza dEle quando Ele faz coisas através de pessoas que o mundo pensaria, sério? Eu gosto que as pessoas olhem para mim e digam, isso só pode ser Deus. Porque isso mostra que nós o conhecemos. Vamos lá. Que grande testemunho seria para aquela mulher se ela tivesse todos aqueles clientes e as pessoas ficassem dizendo, bem, o que é isso aí? Olha isso, cara. Como isso aconteceu? Então, ela teria a oportunidade de dizer, eu oro? Ora, e também. Tudo bem, Jeremias era um homem que, ele e Moisés, não tenho tempo para falar dos dois, mas eles ficaram olhando para si mesmos em vez de Deus. Jeremias 1, 4 a 8. Então, vem a minha palavra do Senhor, dizendo, antes de te formar no ventre, eu te conheci e te aprovei como o meu instrumento escolhido. Antes mesmo de você estar no ventre de sua mãe, Deus já tinha visto você através do tempo. Ele disse, eu te conheci. Deixe-me dizer, quando Deus diz que te conhece, Ele te conhece. Eu estou falando, é tipo, ninguém mais te conhece. Sabe, no Salmos diz que cada palavra que sai da nossa boca, Deus a conhece antes mesmo de falarmos. Ele já sabe, Ele já sabe de cada coisa que eu vou fazer no resto da minha vida e ainda assim está me usando. E Ele conhece todos os, sabe, não adianta você prometer perfeição a Deus. Isso não vai dar certo. De manhã, eu costumava ficar na minha cama fazendo meus planos de ser santo o dia todo. E durava até eu colocar os meus pés no chão e um outro ser humano se levantar. Posso ser muito bom quando não tem pessoas por perto, mas quando elas aparecem, fica difícil. Vamos, quem está comigo?